Na estante a imagem do Douglas ainda ocupa os porta-retratos E pra mãe é como se ele fosse voltar a qualquer momento Pra mim o meu filho vai chegar sempre no horário do almoço A minha dor é constante Douglas foi assassinado na fronteira, bem em frente ao hotel onde estava Ele tinha ido passar o final de semana com os amigos Um deles era DJ e ia tocar numa festa O PM atendeu uma ligação e desceu Um pistoleiro atirou 14 vezes contra ele Acertou 5 disparos e fugiu Douglas tinha 34 anos Trabalhava como fisioterapeuta na policlínica Segundo a mãe, não tinha inimigos Meu filho nunca foi pra segurança Meu filho sempre foi fisioterapeuta Sempre cuidou das pessoas que precisavam da ajuda dele Sempre na policlínica médica Nunca foi policial de rua Foi a passeio e voltou, infelizmente, eu Mãe fui buscar ele dentro do caixão Até hoje ninguém foi preso e ela não sabe o motivo da execução O pedido é de justiça Ela sabe que não pode trazer o filho de volta Mas saber o que houve realmente vai trazer um pouco de alívio Eu preciso de uma resposta do governador Eu preciso de uma resposta do comando geral Eu preciso de uma resposta da polícia civil O que aconteceu nesse dia? Por quê? Quem fez? Qual foi o motivo pelo qual alvejaram meu filho com 14 tiros E acertaram 5 tiros? Eu preciso de uma resposta da polícia civil